Fala galera, bem-vindo ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação Michael e Matheus Pereira dançaram que nem o Neymar, fizeram aquela dancinha lá, apoio ao presidente da república Jair Bolsonaro e aí quando você mistura futebol a política é sempre um ingrediente muito ruim, né? Porque cada um tem sua maneira de pensar, cada um tem a sua filosofia, né? De votar, de escolher um candidato e tal e o futebol é um entretenimento, é algo que faz o torcedor sair um pouquinho dessa rotina, você acompanha uma partida você vê como está seu time, você critica, você elogia e quando tem essa briga toda, quando tem essa confusão toda entre amigos, entre família, é ruim. E o Matheus Pereira e o Michel são dois jogadores que já tiveram aí no radar do Botafogo e estão sempre no radar do Botafogo. E aí eu quero fazer essa pergunta pra vocês, o que vocês acham? Colocar política no meio, vocês acham legal? Acho que ela tem que se posicionar? Ou vocês são totalmente contra? Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal porque a sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeo, pra gente trazer mais conteúdo Hoje tem jogo do Botafogo, a bola rola 8 horas da noite, que vai fazer uma super cobertura tanto no canal de fogo, tanto no canal de fogo cortes, que a gente vai unir os dois canais, né? Vai botar um vídeo claro, um vídeo aqui. Então a gente vai trazer muita novidade Então peço a sua inscrição, peço o seu like, peço a sua participação Valeu galera, tamo junto, um abraço Sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal, sem vocês nada disso estaria acontecendo Beijão, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!